Agora vamos ouvir as da Maria João, por exemplo. Duas camadas, não é, Maria João? Sim. Vamos ouvir as verdes. Ai, tem um espaço. Vamos ouvir as azuis agora. E agora vamos ouvir estas azules de narinho. Sim, há pequenas noites. E todas fazem. Que todas juntas fazem. Com as minhas agora, que são as mais baixas. E as do Jorge estão todas mais altas, de propósito. Portanto, começando pelas minhas. Essa, 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 a forma de ser. Eu gosto da tua voz. Obrigado. A grava. Esta é ela e tu. Temos aqui também estas, agora, aqui. Portanto, temos a Maria João aqui em baixo, a dizer, orgulho, orgulho. E temos aqui as minhas. Vou só pôr as minhas. Só as minhas aqui, nesta secção. Portanto, temos uma harmonia aqui. Um acorde. Temos duas, as vermelhas. Vamos ouvir as vermelhas. Já é claro? Orgulho, orgulho. Depois temos as cor-de-laranjas. Orgulho, orgulho. Estas são notas diferentes? São notas diferentes. É como se fossem tons diferentes. É um acorde que eu estou a fazer. É um acorde que eu estou a fazer. Mais aguda ainda. E certamente estas devem ser mais. Orgulho, orgulho. Portanto, todas? Todas? Todas. Todas este bloco. Orgulho, orgulho. Uma coisa que parece tão fácil é composta por... É um acorde que está aqui. Tudo isto que está aqui é da Maria João? Sim. As minhas são... Nossa. Parece que não tem mais. Esta é a minha para a minha. Portanto, agora, muito do que aqui está são variações do que já apresentámos, na verdade. Esta é a minha para a minha parte maior. Os pratos. Maria João. Maria João. E os os também. Fica muito bem. Fica muito bem. Tudo o que está aqui a cor-de-rose são orquestrações, arranjos, pianos, cordas, metais, Ah, está tudo, tudo composto neste pecado. Ah, está. É a parte mais pomposa da música, não é? É a parte mais... Se tirarmos a parte da orquestração da música, a música fica... O rock. O rock metal. O rock metal. O rock metal. Obrigado.